Sou um pônei, blota, carro, nato sempre queimo de sua voz Enquanto os homens entendem na linguagem dos sinais É sinal, eu digo estou fazendo algo muito errado Eu estou tão cansado de ver as pessoas partirem cedo demais Da minha vida quando tudo virou lembrança Então eu sei que acabou Era eu saber o que houve com o nosso olhar Quem sabe encontrar, sabe depender Em tudo melhor, em tudo de melhor Possa me alcançar Então saberei Eu menos tive a chance de ser melhor do que eu fui Às vezes me sinto uma nação Dividida em suas partes E às vezes seis nações Que poderiam ser sete sem erras Se estivesse com o meu coração Na medida da perfeição Eu sou um imperfeito que procura exatidão Por onde passa Descobri que sou o fraco que tem sido forte há muito tempo O que rara Choro Mas quando acontece É simplesmente por nada Quem sabe encontrar Sabe depender Em tudo melhor Tudo de melhor Tudo de melhor Tudo de melhor Possa me alcançar Então saberei Que ao menos tive a chance De ser melhor do que eu fui Quem sempre teve Desde que eu fui Desejado Das atres de sonho Sem caras lágrimas Quando o amor se ausentou Quem sabe encontrar Sabe depender Tudo melhor Que tudo de melhor Passa a me alcançar E Deus sabe Que eu ao menos tive a chance De ser melhor do que Eu fui Que eu ao menos tive a chance